Bom, senhores meus irmãos, nesta segunda parte das cruzadas vou falar acerca de como este invente, de algum modo, foi justificado, foi necessário. E como é que isto encaixa no Evangelho? Como é que isto encaixa na doutrina católica? Bem, primeiro vou falar da legítima defesa, a autodefesa, que pode ser justificada e até um acto não pecaminoso. Ou seja, não é pecado tirar a vida de alguém para a sua preservação da sua vida. Isto parece assim um bocado como é que isto é possível se o Quinto Mandamento diz de não matar. E como é que isto é amar o próximo, como Jesus disse. Eu vou ler aqui, num instante, parte de um documento de São João Paulo II. Esse grande Papa, esse grande homem que a Igreja teve. No documento chamado Evangelion Vitae, foi escrito em 1995, e no parágrafo 55 diz o seguinte. Vocês prestem atenção, é bastante interessante. Matar o ser humano, no qual está presente a imagem de Deus, é pecado de particular gravidade. Isto aqui é claro. Só Deus é dono da vida. Isto também serve para as pessoas que defendem a eutanásia, o aborto e isso tudo. Só Deus é dono da vida. No entanto, frente aos múltiplos casos, frequentemente dramáticos, que a vida individual e social apresenta, a reflexão dos crentes procurou sempre alcançar um conhecimento mais completo e profundo daquilo que o mandamento de Deus proíbe e prescreve. Com efeito, há citações, um dos valores propostos pela lei de Deus parecem formar um verdadeiro paradoxo. Há aqui situações complicadas que a lei de Deus às vezes tem, para diferentes casos. É o caso, por exemplo, da legítima defesa, onde o direito de proteger a própria vida e o dever de não usar a alheia se revelam. Temos aqui o paradoxo. Na prática, dificilmente conciliáveis. Como é que se concilia este direito da vida, da sua própria vida, com o direito da vida do outro? Isto e aquilo. Portanto, sem dúvida que o valor intrínseco da vida e o dever de dedicar um amor a si mesmo, não menor que aos outros, fundam um verdadeiro direito à própria defesa. O próprio preceito que manda amar os outros, enunciado no Antigo Testamento e confirmado por Jesus, amar os outros, supõe o amor a si mesmo, como termo de comparação. Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, ninguém poderia renunciar ao direito de se defender por carência de amor à vida ou a si mesmo. Mas apenas em virtude de um amor heroico que, na linha do espírito das bem-aventurasas evangélicas, aprofunde o amor a si mesmo, transfigurando-o naquela abolação radical cujo exemplo mais sublime é o próprio Senhor Jesus. Por outro lado, a legítima defesa pode ser não somente um direito, isto agora é a frase do Catecismo da Igreja, que vocês puderam ver abaixo do primeiro vídeo das Cruzadas, a legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um dever, um dever grave para aquele que é responsável pela vida do outro, do bem comum da família ou da sociedade. Acontece, infelizmente, que a necessidade de colocar o agressor em condições de não molestar implica, às vezes, a sua eliminação. Nesta hipótese, o desfecho mortal há de ser atribuído ao próprio agressor para a tal se expôs com a sua ação, inclusive no caso em que ele não fosse moralmente responsável por falta do uso da razão. Vamos dar aqui um exemplo concreto. Como é que isto é fazer cardíaco? Diz aqui, não é somente um dever, é um direito, mas é um dever. Vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, estou dentro de um autocarro. O autocarro tem para ir umas 30 pessoas. Estou a meio do autocarro sentado. Portanto, vamos dizer 15 pessoas à minha frente e 15 pessoas atrás de mim. Entre um guacho com uma pistola. E o guacho começa de lá, da frente, a matar a Yeite. A se enfiar aquela merda doa. Pá, 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 pela fora, pela fora, e vai-me, quer dizer, vai-se aproximando de mim, não é? Vai-se aproximando, vai-se para o autocarro adentro, a matar tudo a Yeite. E agora? O problema aqui é que eu tenho que saber e tenho que decidir. Isto é, claro, isto é questões de segundos. Isto tem que ser rápido. E tenho que decidir se vou usar força letal ou força mortal ou não. Se o Yeite, se vejo que o indivíduo, é, pá, consigo pô-lo abaixo, consigo derrubar, consigo controlar, consigo agarrá-lo, pronto. Aí vou tentar salvar a vida dos outros 15 que estão atrás de mim ou outros, ou alguns que estão à minha frente. Vou matar o guacho. Mas agora, se for um guacho, se for um homem, assim, um bunda monstro, um guacho, assim, todo muscular, um guacho que tem para ir dois metros de altura, um guacho que, e vejo que ainda vou ter hipótese, eu vou-me atrair, ele vai-me matar e, claro, depois vai continuar para ir a fora e matar os outros todos. O que é que eu tenho que fazer? Aí vou ter que usar a força mortal. Mas porquê que eu vou ter que matá-lo? Porque eu estou, como diz aqui, é um dever. Porquê? Porque eu tenho 15 pessoas, eu tenho 15 almas atrás de mim, que não tenho, esse agressor não tem direito a safiar as vidas deles. Então, ele tem o dever de salvar estes 15 que estão aqui atrás de mim. Ele tem o direito e o dever de defender essas pessoas. Eu estou a fazer caridade para essas pessoas. Eu estou a salvá-los a vida. Eu estou a ver que esse agressor não tem qualquer hipótese de falar, de entrar em diálogo, o gajo está a mesmo focoado a mesmo a matar tudo a hate. E se o gajo for, se não consigo derrubá-lo, ele tem que usar a força total. Tem que, se ele é, dar-lhe um um soco aqui na garganta, por exemplo, isto tem aqui uma zona sensível, se eu der aqui um dejeito, o gajo cai para o lado logo. E se calhar vou ter que fazer isso. E é justificável. Aquilo que fiz não é pecado. Aquilo que fiz matei, claro, mas não é pecado porque é legítima defesa. Portanto, e depois, e depois o problema é assim, como esta doutrina foi desenvolvida assim, e depois os santos, Santa Cristina e depois São Tomás de Aquino também pensam, mas então, se um indivíduo pode autodefender-se, o que fazer no caso de uma nação inteira? O que fazer no caso de um país inteiro que está a ser atacado por vários agressores ou por um agressor assim, também, de uma nação inteira? O que fazer? Será que esse país tem direito também a defender-se? E tem direito, sim, senhor. Não só como um indivíduo tem direito à sua defesa, como também uma coleção de indivíduos tem direito à sua defesa. E é por isto que isto entra o conceito da guerra justa. E vocês podem ver todos, para fazer uma guerra justa é muito, muito, muito difícil nos dias de hoje. Está lá escrito porque é. Portanto, as cruzadas, na maioria delas, e falei da quarta cruzada que foi um desastre, mas na maioria delas foi justificável. Foi um antecedente. Foi uma guerra de defesa. Simplesmente de defesa. O Papa em Nocense III que reinou entre 1198 e 1216 Portanto, foi o Papa durante as últimas cruzadas. Ele diz isto assim. Como alguém ama para o divino preceito o seu próximo quando, sabendo que os seus irmãos cristãos são massacrados pelos muçulmanos, não se devolta à tarefa de os liberar de tal servitude. Quem que ama um irmão se não vai salvar estes irmãos? Diz o muçulmano. É por acaso que desconhecem que milhares de cristãos estão submetidos à escravatura e ao impressionamento, sujeitos a tormentos inumeráveis? Aqui está. Aquela que a gente não vai agora cada vez que alguém vai matar cristãos a gente vai para lá matar os outros. Não. Isto são situações extremas. Isto são situações gravíssimas. Por exemplo, agora temos o Estado Islâmico. A gente ouve nas notícias o Estado Islâmico que está a invadir o Iraque e depois a Síria e já na tarde a Inatrucu e na tarde a Priafora. A situação do tempo das cruzadas está-se a passar agora. E o Papa da França até é interessante que houve um jornalista que perguntou o que é que o senhor acha dos bombardeamentos que estão a ser feitos no Iraque contra estes Estados Islâmicos terroristas que querem invadir o mundo inteiro? Ele disse assim é justo é lícito parar esse aggressor. Depois ele acrescentou não fazer guerra mas é justo vamos procurar parar esse aggressor. ou seja ele agora não está em que sempre vá para a guerra não é? Porque oi porque antes de efetuar a guerra temos que gastar todos os recursos temos que dialogar temos que esperar temos que ver temos que coisa mas o problema é que estes gases pelo aquilo que a gente está a ver não querem diálogo não querem nada então a gente já até começa a pensar temos que começar a pensar se calhar numa guerra não é? para parar esta gente e depois o papel depois a gente olha temos as nossas unidas é para isso é para resolver estes gases assim destes gases não é? da coisa portanto mas e ponho agora em questão se a gente ainda estivesse ao NU ou a NATO ou isto tudo se a gente ainda vivêssemos sem estas organizações de proteção da União Europeia disto e aquilo seria justo a Igreja organizar uma cruzada? eu às vezes penso que sim eu às vezes penso que a Igreja ia sinceramente pensar em formar mais uma cruzada mas pronto outra coisa mas o pessoal depois começa mas Jesus nosso Senhor nosso Senhor como é que isto é possível nosso Senhor era tão pacífico era o príncipe da paz é isto aqui como é que isto tem que a achar? atenção meus amigos Jesus não era pacífico é a diferença há a diferença entre ser pacifista e ser pacífico é a diferença há a diferença aí Jesus não é pacifista o que é que isto? como é que isto é? como é que a gente pode provar isso? tem várias passagens do Evangelho que Jesus era violento tanto verbalmente como até fisicamente por exemplo a gente vê passagens que o Jesus chama os dois de hipócritas raça de víboras ele insulta as pessoas com amor claro mas também quer dizer tem a sua ráva a gente vê que há uma pessoa que ele dizia Jesus jurou olhou idade para os dois que estavam à sua volta com ira e como é que isto entra na isto é claro isto é nem toda a raiva é pecaminosa nem toda a raiva é pecado a raiva pode ser pode não ser um pecado como se tivermos uma justa causa e por exemplo o Evangelho deste demônio por acaso fala de Jesus que entrou no templo pegou-me em esquiotes e mandou aquela gente toda e os animais todos para fora do templo é uma casa do meu pai não é casa de mercado é casa de oração e vemos que aqui Jesus não era pacifista não era pacifista a gente tem sempre aquela lei de Jesus um muito bonzinho ele é bom ele é bom mas teve estas atitudes e atenção e outra passagem quando Pedro sacou-lhe quando os soldados estavam para vir agarrar em Jesus para prendê-lo a gente vê Pedro agarrar a sua espada corta a orelha lá a um soldado e Jesus diz assim Pedro arruma-se a espada a caçar-pa-te com isso caçar-pa-te com isso tu não sabes ele diz assim tu não sabes que o meu pai se ele quisesse-me defender ele tinha mandado doze religiões de anjos ou seja há aqui hipótese Jesus revela aqui que havia hipótese do pai lhe ter mandado milhares e milhares de anjos para lhe defender era possível lhe ter mandado milhares de anjos para matar tudo o que tivesse ali à sua volta para nem sequer um pôr a pata em cima de Jesus vocês estão a ver como é isso é assim meus irmãos vou agora terminar vocês que depois leem abaixo do meu vídeo vou deixar alguns relatos de dois santos que viveram no tempo das cruzadas ou que quer dizer São Francisco de Assis viveu no tempo das cruzadas e Santa Catarina de Siena Santa Catarina de Siena não sei se viveu ou não mas já revela algo acerca das cruzadas vocês podem ver isso e que é também interessante ok meus irmãos estejam atentos quando alguém aponta as cruzadas contra a igreja vocês que venjam estes vídeos e tenham as suas fontes de pesquisas confiáveis para depois poder responder e esclarecer essas pessoas ok meus irmãos até para a semana se Deus quiser até para a semana